Então, bom dia, tarde e noite. Tá certo, hein? Certo, certo, sentido, tá certo, porque vocês podem ouvir a tarde de manhã. Alunos do 2F, platinha, estamos aqui. Não sei se tem alguém online, não, agora não tem. Se alguém tá vendo as aulas também, não tô monitorando direito. Nessa aula de hoje, continuou a aula da vez passada. Vou partir o PDF daqui a pouquinho. Espero que não caia a aula. Acho que na vez passada caiu, se eu não me engano. Às vezes ela cai. O sistema do centro de mídias dá uma instabilidade. Tem instabilidades. Instabilidades em geral, né? Às vezes dá merda, às vezes não. Às vezes é bom, às vezes não dá bom. Semana passada eu rodei bastante aqui. Eu falei na turma anterior, deixa eu repetir um pouquinho. Eu tive dificuldades imensas pra começar uma aula. E hoje eu tô começando ainda no mesmo programa que semana passada eu não ia nem ferrando. Não ia no Brave, mas nem ferrando. Negócio, deu muita treta. Dessa vez foi de boas. Vai saber o motivo. Mas que bom que foi, né? Que bom que foi. Bem... Então, nenhuma dúvida. Ninguém falou nada no chat. Ninguém falou nada em lugar nenhum. Ninguém ganhou uma mensagem. Nem porcaria nenhuma. Então eu vou continuar rotina de sempre. Continuar essa, professor? Lendo PDF. Se eu ler rápido demais, eu vou ficar lendo mangá no fim das contas. Aí dá até motivação pra eu ler rápido pra ficar lendo mangá depois. Mas a ideia não é essa. A ideia é ir direitinho e fazer uma aula direitinha. Direitinha, mais ou menos. Se eu ficar com muito sono, eu vou começar a zoar. Pra fazer um negócio mais bem adequado o suficiente. E é isso aí. A aula passada eu debati o finzinho do infográfico. Terminamos o infográfico. Fizemos uma avaliação de novo. E links também. Falamos um pouco de links. Links de acesso pra locais especiais. E outras coisas. E hoje a gente compartilhando a tela e cortando o webcam. Vamos para novamente aquele PDF. PDF aqui. Vamos trabalhar com levantamento de hipóteses. E a pergunta. Você é um bom investigador? Essa é a questão da vez. Eu não sei que diabos essa aula aqui. Eu não tenho uma ideia. Eu não olhei pra ver o que ela falava. Mas é um levantamento de hipóteses. Quantidade de arla. Quatro arla. Eu vou dar duas só. E curso utilizado. Não interessa. Metodologia. Tanto faz. 4.1. Acacimento. Professor. Ou professora. Pode chamar de professora. Não ligo não. Como o assunto é bastante complexo. Ih. Já começou mal. Primeiramente. Vamos ver se a tua turma. Vamos ver a sua turma. O quanto os seus ou as suas estudantes são curiosos ou curiosas. Eles não são curiosos. Enfim. A curiosidade é considerada uma qualidade vital de pessoas que exploram ideias e soluções. E, por consequente, tem natureza investigativa. Atributos considerados essenciais para a prática da pesquisa. Então, temos aqui uma qualidade vital. Que nem aquele do pica-pau. Que tem... Sou trabalhador de uma empresa vital. É uma piadinha legal, né? A piadinha do pica-pau da hora. Acho que é pica-pau. É da hora aquela piada. Então, temos aqui uma qualidade vital. De pessoas que exploram ideias e soluções. Ou seja, investigam atributos considerados essenciais. Para pesquisa. Pesquisa. Para essa atividade, sugerimos uma plataforma como o Google Forms. Ou o Carrot. Assim, a aula fica dinâmica. E instiga ainda mais a curiosidade sobre o resultado. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Google Forms. Google Forms ditado no osso. Anota no teu caderno aí. Teste nível de curiosidade. Anota no caderninho. Ouve a minha pronúncia e anota no caderninho. Eu não vou ficar julgando Forms menor, mas nem lasco. Anota no caderno aí. Ou copia aí. Trava a tela e tira um print. E anota as perguntas no caderninho para responder. Teste de nível de curiosidade. Qual o seu nível de curiosidade? É responda. Sou uma pessoa que se entedia facilmente? Eu vou responder. Mais ou menos. Nem tanto assim. Eu sou resistente. Gosto de atender. Gosto de entender como as coisas funcionam. É, eu gosto, cara. Eu sou bem assim, tipo, porra louca. Não chego no nível do meu irmão, que era meio louco mesmo, que fazia as coisas muito loucas. Mas eu sou bem curioso. Amo a emoção do desconhecido. Menos. Eu gosto. Eu acho divertido, mas não sou muito apegado, não. Não gosto do que repetitivo. Sei lá, cara. Sou de boas até. Repetivo, repetitivo. Prefiro enigmas da caça-palavras. Eu gosto dos dois. Mas eu gosto de enigmas. Eu gosto dos dois. Mas palavra é legal também. Vou experimentar de tudo uma vez para saber... Não. Não quero ser atropelado uma vez para saber como é. Enfim. Tente o que é, né? Vamos tentar novas abordagens. Não, eu fico na mesma. Se funciona, tá bom. Faço muitas... Faço isso disso. Eu sou extremista. Faço perguntas pra caramba. Filosofia, que é o quê também, né? Gosto de conhecer pessoas novas e conversar com o desconhecido. Não. Nem tanto. Eu sou antissocial pra caralho. Conhecidos são incômodos. Eu fico no seguro. É uma ideia. Ideias novas e mudanças. Eu gosto de ideias. Mudança é legal. Ideias são legais. Mas respondam aí, pessoas. Respondam aí pra vocês. Pra vocês não. Respondam vocês aí. Pondo no caderninho. Resultado. Quanto mais sim, mais curiosa é a pessoa. Ah, tem que ser só sim ou não? Aí quebra as pernas, né, velho? Ou sim ou não, quebra as pernas. Quanto mais sim, mais curiosa é a pessoa. Eu sou bem curioso. Sou bastante curioso. Para conhecer o teste completo, acesse. Teste nível de curiosidade. Arva de business. Reveal. Disponível em... Esse negócio aqui. Acess and... Opa, pô. Basta aqui. Acess and... 23 de março de 2021. Então, temos aqui um testezinho. Testezinho completo. Tá em gringo isso aqui, velho? Ah, velho. O gringo zoa, né, mano? Vocês sabem em gringo, pessoas? Sabe em inglês? Melhor dizer pra você vagabundo. Preconceitoso. Vamos lá, pessoas. Vamos lá. Responda aí com o Google Translator. Caramba, quantas perguntas são total. São 23, não, 27 perguntas, tá? Where are you from? What's your title, level in your organization? What's your function? I am not a true seeker. I am satisfied with my current skill set. I prefer following trials and true methods. I love meeting new people. I like to seek out additional training. I like to question the status quo. I like to ask a lot of questions. I don't question rules and regulation. I socialize with lots of different people. I enjoy solving complicated ruttos. I like to do things my own way. I generally run out with the same people. With the same people. I like to understand how things work. Things work. I welcome new ideas and change. I don't enjoy meeting strangers. I ask very few questions. I enjoy trying new approaches. I am trying anything. I will try anything once to see what it's like. I prefer words first, riddles. I like repetição, 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 repetição. Não sei a pronúncia repetição, tchão. I love the excitement of the know and know. I love the excitement of the know and know. Não sei a pronúncia de know. I don't care how it works, how long it works, as it works. I get bored easily. Responda aí, galera. Com pronúncias de inglês diferenciadas. Ah, porra. Não é errado. Então, responda aí pra nós. Responda aí pra nós. Teste pra vocês. 27 perguntas. Vai lá e responda. Viu o quão curioso você é? É 27 ou 26? 27. Submite. Submite. Beleza? Isso aí, velho. Isso aí, mano. Signal aqui. 4.1.2. Ativando os pré-conhecimentos. Professor ou professora, para realizar a ação da leitura do artigo da divulgação científica a seguir. Eu cortei o webcam. Eu não cortei o webcam. Por que está online o webcam? Eu cortei o webcam. Ela está piscando ali. Não sei. É... Talvez seja aqui. Faz isso aqui. Bom, não sei. Tanto faz. Então, ativando os pré-conhecimentos. Para a realização da leitura do artigo de divulgação científica a seguir. Sugerimos que verifique com os estudantes ou as estudantes se já ouviram falar da Ilha da Páscoa. Você sabe onde fica e o que há de tão misterioso nela. Recomendando as seguintes questões. O que você já ouviu falar sobre a Ilha da Páscoa? Resposta pessoal. Saberia tomar... Saberia informar onde fica essa ilha? Por que ela é tão misteriosa? Após a resposta dos estudantes, peça para que leiam o texto a seguir. Observando o estilo de escrita desse gênero. A forma como os pesquisadores relatam suas descobertas. E ainda não sabemos o que é a Ilha da Páscoa. Ignore a fato do desconhecido e faça um Google. Com o belo de um Google, vamos descobrir o que é a Ilha da Páscoa. No Wikipedia. Ilha da Páscoa. Então, temos aqui o Wikipedia. Ilha da Páscoa. Leiam, descubram, investiguem. Olha, que legal. Ilha da Páscoa. Expansão Polinésia. Informações. Datas. Desfechos. Crises. Crises. Eu li clia. Crises. Você tem um cliffhanging. Contextos. Demografia. Administration. Cultura. Rangarango. Rangarango. Mitologia. Religião. Referências. Ilha da Páscoa. Pertence ao Chile. Caraca. É, ok. Não é crise que eu ia falar. Eu ia falar um negócio de conflitos, de tendências, de coisas assim. Aí não sei onde fica a Linha da Páscoa. Linha da Páscoa. Ilha da Páscoa. Lá que fazem os ovos de Páscoa, tá? Aí eles exportam para o resto do mundo. É, sempre lá que foi feito. E são os coelhos que botam, na verdade. Os coelhos da Ilha da Páscoa botam o ovo pela bunda. E aí você descobre e come o chocolate deles. Cara, vai para o lugar certo. Estou errando o lugar o tempo inteiro aqui. Eita, errei de novo. Agora vocês têm aí um preview. Um spoiler do que é a Ilha da Páscoa. Vamos ler o texto para ver como é que eles falam da Ilha da Páscoa. 4.1.3. Leitura de texto. Ilha da Páscoa. Onde os coelhos botam os ovos pela bunda. Na época da pré-história humana, até 1.200 anos antes de Cristo. Que ano é esse, professor? É o ano 3.000... Na verdade, 2.800 antes da Era Comum. Está errado? Não sei. 2.800 antes da Era Comum? Não, está totalmente errado. Estou falando bosta. 1.200 antes de Cristo era exatamente 1.200 antes de Cristo. Se você somar com os anos atuais de 2020, você vai ter mais 1.200 anos. Então, pense que faz 3.220 anos que isso aconteceu. 3.220 anos na época da pré-história. 3.220 anos atrás. A expansão Polinésia é contada como uma das explorações marítimas mais dramáticas. Dramática? Dramática. Povos vindos do continente asiático. O continente asiático é o quê? Japão. Indonésia. Malásia. Indochina em geral. Vietnam. Talvez umas das ilhas ali da... Bom, as ilhas ali da Nova Zelândia. Austrália. Não sabemos. Mas lá no Quinto Desinferno, no meio do mar do oceano Pacífico, tem uma ilha chamada Ilha de Páscoa e um par de ilha no meio do caminho. É um corredor de ilha no Pacífico. Ilha pra caramba. Ilhas Polinésias. Então, foi uma exploração marítima mais dramática. Por que foi dramática? Sei lá. Não tava lá. Povos vindos do continente asiático, chamado de agricultores navegadores, aparentemente originários do arquipélago de Bismarck. Bismarck. A nordeste da Nova Guiné, atravessaram quase 2 mil quilômetros de mar aberto, a bordo de canoas, para atingir a ilha da Polinésia Ocidental. De Fiji, Samoa e Tonga. Quantos nomes diversos temos aqui. Vamos ver se dá pra ir pra Nova Guiné. Nova Guiné. Olha, temos mapa. Nova Guiné. Nova Guiné. Então, vamos jogar o Nova Guiné, pra vocês saberem onde fica e conversarem com o continente da Nova Guiné. Continente, a ilha de Nova Guiné. Nova Guiné. Nova Guiné. O que mais que a gente tem aqui? O que mais que a gente tem? Então, olha, o Dr. Pélago de Bismarck. Bismarck. O que é Bismarck, professor? Tenho nenhuma ideia. Não sou geógrafo. Foi mal. Vague, né? Ah, vague, né? Vamos pra Bismarck. Bismarck. Arquipélago, pra não dar confusão com o nome de... com esse nome aqui. Arquipélago de Bismarck. Arquipélago de Bismarck. Google Maps, favorzinho. Favorzinho, Google Maps. Valeu. Não tenho a menor ideia que é isso. Isso é do mapa mundo, jovens. Mapa muende. Mapa muendo. Mapa muendo. Eu não sei o que fica, Sarkipélago. Mapa muendo. Aqui, o Arquipélago de Bismarck é aqui, ó. É o topo da Austrália. Tá vendo o chifre da Austrália aqui, quando ela foi corna uma vez na vida? Tá ligado aqui a Nova Zelândia? Nova Zelândia acho que é aqui, né? Então, ó. Arquipélago de Bismarck. Bismarck. Ilha Salamon. Ilha Salamon. Vocês aí. Bismarck, Sia. Papua New Guinea. Aqui, ó. Papua New Guinea. New Irlandia. New Irlandia. New Irlandia. Where is Mark Arspelago? Arspelago. Salamon, Sia. Salamon, Sia. Então, tá aí. Sabe onde é, já. Beleza. Nós também temos a Polinésia Ocidental. Carrega. Então, carrega. Caramba, ninguém fez o artigo da Polinésia Ocidental, cacete. Como assim, Wikipedia? Polinésia Ocidental. Ué! Só tem Polinésia aqui? Qual que é o Ocidental? Aqui. Essas ilhas da Polinésia. Tá vendo essas ilhas aqui? O Ocidente é... O... É bem... É Oriente, né? Então, Polinésia Ocidental é as ilhas do meio do Pacífico. Suponho eu. Dá uma zoiada aí na Polinésia. Polinésia. Polinésia pra vocês. Polinésia. Põe maisena também. Beleza. E também temos a Ilha Fíger. Fíger. Tem o mapa, a Ilha Fíger. Ficar no meio do quinto do nada. No meio do oceano. Fíger. Colocar pra vocês aqui também. Fíger. Temos também, aprendendo geografia, hein? Samoa. Samoa, em Saboa. O que fica... O diabo, onde fica isso? Oxi. Oxi. Ficar longe. Samoa. Samoa. Mapa Mundo. Dá o mapa Mundo pra nós. Dá zoom pra nós. Dá zoom, caramba. Zoom. Não tem zoom aqui. Tá ligado? A Austrália é no meio do nada lá da Austrália. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Papoa Nova Guiné. Samoa é o meio do nada das ilhas do Pacífico. Bem no meio do oceano. Bem no meio do nada. Onde Judas perdou as botas. Judas. É Judas. Judas perdou as botas. Lá naquele inferno lá. Malzé. Não quero mal dizer vocês aí que moram na ilha. Só tô falando bosta aqui. E Tonga. Tonga é uma outra ilha. Tem mapa? Tonga aqui. Arquipélago de Tonga. Chique, hein? Cacete. O negócio vai longe. Só pra saber aqui, junto com os mapas, já que tô vendo o mapa mesmo. Ilha de Páscoa. Páscoa, filho. Páscoa. Ilha de Páscoa fica aqui, ó. Eita porra. Cadê os mapas, mano? Cadê os mapas a mais? Cês tão ligado que tudo a leste da ilha de Páscoa, em direção à Ásia, é pacífico, tá ligado? Ela fica perto do continente americano, do sul. E as ilhas de Samoa, as bodeguitas todas, ficam bem pra cá. Quer dizer que ela tá no meio do nada, literalmente, hein? É em cima da Havaí. Então a Havaí fica embaixo, nessa meridiana aqui. Então tá lá no quinto dos infernos, no meio do nada do oceano, tá? Beleza, beleza. Continuando. Então, eles atravessaram 2.000 quilômetros de Mar Berto, a bordo de canoas. Os polinésios, apesar da ausência de bússola, instrumentos de metal e escrita, eram mestres da arte da navegação e da técnica de canoas à vela. Eles usavam vela nas canoas. Os seus ancestrais produziam uma cerâmica conhecida como estilo lápita. Olha, lápita, lápita de Ghibli, cara. Olha que louco, tem Ghibli aqui também. Lápita, cerâmica. Lembra bastante o filme da... Próprio Lápita e o filme da Mononoke, Rime, não. Do... Ai, não, 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 não. Náucica. Náucica. Náucica tem uma cerâmica bacana. E Lápita é o próprio filme dos filmes do Ghibli. Ah, então ele gosta dos polinésios, do Miyazaki. Chiquem, sabia uma coisa, descobriu uma coisa nova. Alguns historiadores acreditavam que as ilhas polinésias foram descobertas por acaso. Hoje, porém, há fortes indícios de que tanto as descobertas como a colonização foram planejadas por viajantes que, numa incursão pré-determinada, ou seja, com objetivo, navegavam rumo ao desconhecido. Mas era desconhecido o conhecido, então, né? Porque elas descobriram o negócio com o indício de que eles sabiam onde estava. Porque eles colonizaram planejando colonização. Se eles planejaram a colonização, não era bem desconhecido, né? Era um quase... Sei lá, um negócio... Aventuresco, mas não desconhecido. A rota mais provável para a colonização das ilhas de Páscoa deve ter sido a partir das ilhas de Mangareva, Pitcaim e Henderson. Olha, três ilhas pra nós ver aqui no mapa de novo. Mais ilha. Oh, cheia de ilha hoje, hein, cara? Tá chique o negócio. Essa aqui, por incrível que pareça, não tem nem mapa no negócio, não. Mangareva. Mangareva. A arquipélago de Polinésia é francesa. A arquipélago de Gambier. Gambier. Leia pra nós aí. Leia em voz alta. Ilha Mangareva. Mangareva. A dancinha. Macarena. Pitcaim. Pitcaim. Pitcair. Pitcair. Sei lá como pronuncia isso. Pitcair. Pitcair. É uma coluna inglesa. Fica... Pertinha da Polinésia, da ilha de Páscoa. Olha, ele fica no meio do nada também. Bem no meio do Pacífico. Pra você faça as férias lá. Esse é um lugar legal pra passar as férias. Ou pra morar mesmo. Muito legal. Bacana. Henderson. Henderson é gringo, né? Nome de alemão. Lazarento tomou... Tomou o nome das ilhas pra ele. Com certeza não foi os Polinésios que deram esse nome pra ele. Henderson. Polinésio é o nome de Henderson pra ele. Tá louco? É um inglês do Lazarento. É um australiano cuzão aí que pôs o nome dele na ilha. Olha onde fica. Bem no meio do Pacífico. Próximo da ilha de Páscoa. Devoritando tudo aqui. A partir dessas treca... Trica ilhas aí. As duas últimas funcionando como trampolins. Visto que uma viagem direta... Direta. De Mangareva à Páscoa dura cerca de 17 dias. É, duas semanas e meia. Principalmente transportando produtos essenciais para a sobrevivência da colônia. Da colônia. A transferência de muitas espécies de plantas e animais. De taro, que deve ser uma planta. E banana. E porcos. E cães. E galinhas. Não deixa dúvidas sobre o planejamento da ocupação da ilha de Páscoa pelos seus colonizadores. Eles fizeram uma espécie de várias viagens contínuas pelo oceano. Meses. Meses. E meses. Levando recursos pra ilha. É incerta a data da ocupação da ilha de Páscoa. Tanto quanto é incerta a data da colonização das ilhas polinésias. Publicações sobre a ilha de Páscoa registram a sua possível ocupação entre 300 e 400 d.C. É recente. Recente. Com base em cálculos de tempo a partir de divergências linguísticas. Técnicas conhecidas como glutocronologia. E em datações radiocarbônicas de carvão. Além de sedimentos lacustres. Então tem várias datações aqui que sugerem que seja entre mais ou menos 400 d.C. Mais ou menos. Entretanto, especialistas na história de Páscoa questionam tais cálculos. Considerando precários. Quando aplicados a idiomas complexos como o pascoense. Que é o idioma de lá. Conhecido por nós principalmente através de. E possivelmente contaminado por informantes taitianos e marquesanos. Ilha de Taiti e Ilha de Marquesa. No período de 800 a 800, as datas, as datas ainda são objeto de discussão. As ilhas das Polinésia Oriental. Ilha Koch. Ilha da sociedade. Ilha da sociedade. Ilha das Marquesas. Austrais. Uamutu. Havaí. New Zelândia. Até o Havaí está aqui. Pitcair e Páscoa foram colonizadas. Então aqui, esse período aqui de colonização das ilhas. De 800, de 600 a 800. Toda essas porra aqui foi colonizada. Datações radiocarbônicas mais confiáveis obtidas através de atmosfera. Ah, não, de atmosfera. Amostras de carvão e de ossos de golfinhos. Serviram de alimento para seres humanos caçavam golfinhos. Extraídas das mais antigas camadas arqueológicas. Oferecem prova da presença humana na praia de Anequena. A datação dos ossos de golfinhos foi realizada pelo método EMA. Espectrometria de massa com acelerador. Estima-se, portanto, que a primeira ocupação de Páscoa tem... Foi em algum tempo, antes de 900, por volta de 1200, os polinésios expandiram suas rotas até Nova Zelândia. Foi em algum tempo, antes de 900, de 900 anos. Por volta de 1200, os polinésios expandiram suas rotas até Nova Zelândia. 900 ou 1200 a.C.? Não sei. Está estranho essa datação. Completando a ocupação das ilhas habitáveis no Pacífico. Há evidências de que os insulares de Páscoa foram típicos polinésios vindos... Os insulares são os habitantes das ilhas. Vindos da Ásia em vez da América. Sua cultura selva da cultura polinésia. Falavam um dialeto polinésio-oriental relacionado aos da ilha do Havaí e das Marquesas. Semelhante ao dialeto conhecido como o antigo Mangaveirano. Seus instrumentos, arpões, anzóis e enxóis de pedra... Enxóis de... Que isso? Limas de coral eram polinésias. Semelhavam-se a antigos modelos das ilhas marquesas. Muitos de seus crânios apresentavam uma característica polinésia, conhecida como mandíbula oscilante. Amostras recolhidas de 12 esqueletos enterrados nas plataformas foram analisadas. Todos possuíam uma deleção. Deleção de 9 pares de bases e 3 substituições. Nossa, que complexo. A de bases presente na maioria das polinésias. Esse estudo de DNA comprova que duas dessas três substituições de bases não ocorrem nos nativos americanos. Contrariando a tese do explorador norueguês Thor Eerdracht. Que a ilha de Páscoa fora colonizada através do Pacífico Oriental. Por Cidades Indígenas Avançadas da América do Sul. Chegada Europeia. Mas de chegada da Europeia, vamos dar uma revisada nisso aqui. Porque eu tomei o bamba com as datações. Dizendo que é depois de Cristo isso aqui. Mas ao mesmo tempo, diz lá em frente, lá em frente. A expansão polinésia é contada com uma das explorações marítimas. Ah tá, então você pode dizer que de 1200 a.C. Durante mais ou menos 2 mil anos de exploração pelo Oceano Pacífico. 2 mil anos de exploração. Eles chegaram na Ilha de Páscoa. Quando eles chegaram, aparentemente, 300, 400 d.C. Vamos jogar aqui no Google de novo. Ilha de Páscoa. Ilha de Páscoa. Google Wikipédia, na imagem não. Vamos jogar aqui. Para ver o Wikipédia fala o que dele, dessa reportagem. Localizada, latitude, fixitude, história, história. Até 1200 a expansão polinésia, expansão polinésia, expansão polinésia. Cara, é o mesmo texto copiado e colado. Porra. Eles copiaram e colaram da Wikipédia. Filha da mãe. Santa preguiça. Caraca, aí não dá, né? Então não tem uma informação base de origem. Vamos pesquisar outra fonte. Polonização polinésia. Polinésia. Polinésica, serve. Na Wikipédia, filho, eu quero outras teorias. Teorias, teorias. Quebra-cabeça incompleto. Obrigado. Não vai fugir muito de 200 anos antes de mil. Cerca de 600, 800 anos. Era comum. Era pós-Jesus. Então... É. Eu pensei que fosse mais antigo. Não é tão antigo assim. O povo maori, o povo das ilhas ali, é mais recente do que eu imaginei. Vamos seguir essa cronologia mesmo da datação inicial aqui. Então vai mais ou menos de 400 até 800. Pós-Cristo. Eles estavam colonizando, não sei as datas certas, a ilhazinha de Páscoa, tá? Mas você vai ver toda a expansão dos Polinésios por todo o Pacífico. Os caras eram navegantes fodásticos. Fodásticos. Canoa, né? Será que eu jogo os links pra vocês verem, hein? Os links das ilhas de Cook? Eu tava fazendo mesmo. Vamos direto. Vamos fazer isso de novo. Ilhas Cook. Ilhas Cook. Eu comecei, eu vou terminar. Ilhas Cook. Ilhas da Sociedade. Nome estranho, né? Ilhas da Sociedade. Arquipelas do Pacífico. Cara, quanta ilha tem no Pacífico, eu vou te falar, hein? O negócio é populoso, hein? Poderoso. Ilhas Marquesas. Ilhas Marquesas. Esparilha lá, pra vocês pesquisarem. Eu copiei esse negócio de Marquesas, né? Não, né? Hoje a aula é sobre ilhas no Pacífico. Olha que chique. A hora, cara. Esses astrais aqui, não sei o que é. Vou deixar quieto. Arquipélago de Tuamut. Onde é que esse arquipélago fica? No meio. Nossa, quanta ilha. No meio do Pacífico, é claro. Onde é mais? Eu quero morar em um lugar desse. Se tiver essa internet lá. O que tem, né? Havaí todo mundo conhece. Havaí. Havaí. Havaí é lá em cima, mano. Lá em cima. Vai ter ilha pra cacete o Pacífico, hein? Caraca, hein? O que mais? O que mais? New Zealand. Nova Zelândia é famosa. Porque Nova Zelândia é gigante. Nova Zelândia. Ah, Nova Zelândia é isso aqui. Até essa aqui, Nova Zelândia, era lá em cima, velho. Que é pra pôr Nova Guiné. Nova Zelândia é na borda do Ártico. É pra baixo da bundinha da Austrália. Mais próximo da Antártida. Antártida? Acho que o nome é esse, né? Antártida. Nossa, não vou errar o nome do continente, velho. Que porcaria. Acontece. O link tá certo? Acho que tá certo. E lasqueira, viu? Vou te falar. E vamos investigar também outro linkinho aqui. Thor. Thor é um nome bonitão. De um belo norueguês. Se ele é norueguês, ele é norueguês. É norueguês, Thor. É norueguês. Então, Thor. E a Thor. Filho do Dinho. A vida do cara aqui, se vocês pesquisarem. Fique no Êrtimo, pessoal. Fique no Êrtimo. Porque você não pesquisa com a gente e lê essas coisas? Muita coisa, mano. Não vou ficar lendo não, mano. Muita coisa. Muita ideia. Muita ideia. Nossa, os caras de jogo pra caralho. Tem muita história aqui. Pesquisem aí vocês mesmo. É pesquisa livre, tá? Se eu for fazer tudo por vocês também, não tem graça, né? Tô apenas indicando as leituras. Pra quem tá no OBS YouTube, vai jogando o Google aí e vendo na mão mesmo. Eles têm aí a imagem, né? Do PDF. A leitura dos momentos. E daí vocês vão pegando na mão mesmo. E vão coisando tudo aí. Não sei se vocês. Jacob Ruggivan. Ruggivan. Neerlandês. Ah, um holandês. Neerlandês. Outro explorador. Esse é menorzinho, né? Tem uma Wikipedia dele bem porcaria aqui. Ah, voltando aqui. Nossa, quantas vezes eu fiz isso? Chegada europeia. No caso, na Ilha de Páscoa. A 5 de abril de 1722, o explorador neerlandês Jacob Ruggivan atravessou o Pacífico partindo do Chile em três grandes navios europeus e, após 17 dias de viagem, desembarcou na ilha num domingo de Páscoa. E deu um nome pra ir. Da ilha de... Daí eu não sou o nome, né? De permanência até hoje. Ilha de Páscoa. Nome europeu, mas os polinésios estavam lá, ó. Mó cara, já. Com um nome próprio, é claro, né? Não gringo. Nome não europeu. A expedição espanhola de González, 1777777, 1770, não registrou nada para além dos diários de bordo. A primeira e mais adequada descrição da ilha foi feita pelo capitão James Cook. E tem o nome dele nas ilhas Cook também, porque os caras são tudo lazarento e imperialista ficando o nome deles pras ilhas. Escorno lazarento. Então, temos aqui em 1722, depois só em 1770, depois em 1774 com o Cook. Capitão James Cook. Em 1774. Numa breve visita de apenas quatro dias. Com o seu destacamento. Quando realizou o reconhecimento da ilha. Cook tinha a vantagem de estar acompanhado por um italiano. Um para um taitiano. É, eu ia falar italiano. Taitiano, cujo Polinésio era similar ao dos insulares, dos habitantes locais. Possibilitando um entendimento entre eles. Então, trocaram ideia. Em 1870, depois de muito tempo, quase um século, comerciantes europeus tomaram posse das terras e introduziram um gado ovino naixá. Em 1888, o governo chileno anexou a Ilha da Páscoa. Se tornou uma fazenda de ovelhas administradas por uma empresa escocesa estabelecida no Chile. Os nativos passaram a ser escravizados à população original. Trabalhavam para a empresa e eram pagos em bens e viveres. Nossa, mãe. No barracão da empresa em vez de dinheiro. Olha que filha da mãe. Os nativos, em 1914, revoltaram-se contra o invasor estrangeiro. Porém, foram dominados com a chegada de um navio de guerra chileno, que intercedeu pela empresa. Somente em 1966, mais de meio século depois, os nativos foram reconhecidos como cidadãos chilenos. Os insulares e chilenos, nascidos no continente, na ilha também, são em número igual aos dos nativos. Então, temos ali nativos chilenos e nativos de Parapar, 50 e 50. Ainda hoje existe tensão entre eles. Porém, renasce no pascoense o orgulho cultural e sua economia. É estimulada pelo turismo. Então, tem todo um orgulho da Páscoa, dos habitantes de Páscoa, que misturaram a cultura, infelizmente, ou felizmente. Misturaram, mas preservaram com os dos chilenos, que foram lá e macetaram eles. E é turista, é uma economia turística. Há diversos voos semanais vindos de Santiago e do Taiti, realizados pela Latam Airlines. Rope. Companhia Aérea Chilena ou Brasileira. Ela até é do Brasil, mano. Transportando visitantes atraídos pelas famosas estátuas. Se for pra ir lá, eu quero morar, mano. Mas eu não falo taitiano, nem falo espanhol. Nem sei os dialetos locais e tal. Acabo fazendo turismo na minha praia, não. Mas pra morar é legal. Também é mudar toda a minha vida e virar de ponta cabeça. Só vou ver até onde vai esses negócios aqui, porque eu não vou terminar a aula do jeito que tá, não. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Eu comecei a aula às quatro, tenho mais nove minutos de aula só. Geografia. Deixa eu ver quanto tempo de aula eu tenho. Onze, na verdade. Onze minutos. Vamos ver até onde a gente chega. Geografia. Páscoa. Botou errado. Páscoa é uma ilha vulcânica. Esse território tem uma forma triangular e é o pedaço de terra mais isolado do mundo. No limite da Polinésia Oriental. Polinésia Oriental porque o Ocidente é... O Ocidente é entendido como o continente norte-americano, o continente da América Central, e o continente sul-americano, a Europa, a África. São o Ocidente. O Oriente é ali no Oriente Médio, divide ali no mundo árabe, daí tem o Oriente que é a China, o Japão, a Austrália e a Polinésia Oriental que tá no Mar do Pacífico. Então é tudo Polinésia Oriental. Segundo, Jared Diamond. Só pra clicar no Polinésia Oriental aqui. Isso aqui não tem também? Que pariu, Wikipedia. Vocês estão vacilando, cara. Vacilando, mano. Jared Diamond. Esse cara aqui, que é contemporâneo, né? Tá vivo ainda? Tá vivo ainda? Não morra, não. Beleza. Então, de acordo com esse cara aqui, depois vocês leem aí as informações dele. Jared Diamond. Pesquisa aí no Wiki. Diamond. Três erupções vulcânicas deram origem à ilha há milhões de anos, em épocas diferentes. Desde então, os vulcões permaneceram adormecidos. O mais antigo deles é o Poik, que entrou em erupção há cerca de 600 mil anos, formando o canto sul da ilha. Da segunda erupção, surgiu o Ranukau, o canto sudoeste da ilha. Por último, a erupção de Taravacá, localizado no canto norte da ilha. É uma ilha de composição vulcânica. A ilha ocupa uma área de 170 km², e sua elevação é de 510 metros. A sua topografia é suave, sem vales profundos, exceto suas crateras e encostas íngremes, icones de Escória Vulcânia. Escória Vulcânia. Boa. A geografia de Páscoa sempre representou grandes desafios para seus colonizadores, como até hoje ainda o é. Seu clima, embora quente para os padrões europeus e norte-americanos, é frio para os padrões da maioria das ilhas da Polinésia. Caramba, ele deve ser muito quente morar na Polinésia. Deve ser tipo Havaí, assim. Temperaturas altíssimas. No meio do Pacífico também, que é o quê, né? Então, europeus e norte-americanos, é um clima quente lá. Mas é frio para os padrões da Polinésia. Tanto que plantas importantes como o coco, introduzido em Páscoa, somente em tempos modernos, não se desenvolvem bem na ilha. Porque o clima é muito, muito... Muito frio. Comparado a outros lugares, o coco não gosta. Introduzido em Páscoa, não desenvolve bem na ilha. E a fruta pão, também recentemente introduzida, sendo Páscoa um lugar ventoso, cai do pé antes do tempo. Venta muito lá. Além disso, o oceano ao redor é demasiado frio. E não permite a formação de recifes de coral. Tornando a ilha deficiente tanto para peixes e moluscos, associados aos atóis de corais, como para peixes em geral, de todas as espécies de peixes existentes. Páscoa possui apenas 127. Então é ruim para pescador também. Ali é meio ruim de arrumar comida. Todos esses fatores resultam em menos fontes de alimento. Além de que a chuva, cuja precipitação média anual é de 1.300 milímetros, aparentemente abundante, infiltra-se rapidamente no solo vulcânico e poroso da ilha. Há, portanto, limitação de água potável, porque não tem rio lá. Somente com muitos esforços insulares obtém água suficiente para beber, cozinhar e cultivar. O lugar é complicado. Muito complicado. É bem... Pode dizer assim? Não, pode dizer? É complicado. Não foi feito para você, peão, que gosta de sombra e água fresca, porque o negócio não é fácil, não. 4.1.4 Mão na massa. Para por aqui, tá? Nossa, tem seis minutos já a lenda. Para não, para não. Vamos ler pelo menos aqui até o fimzinho aqui. Ah, vamos ler tudo, vai. Vamos ler tudo em seis minutos. Dá para ler sim. Mão na massa. Professor, professora, para esta atividade, sugerimos que comente com os estudantes sobre as citações diretas. O autor faz uso de palavras exatamente como foram ditas por alguém e vêm acompanhadas por aspas e indiretas. Indicação de informação dita por outra pessoa, como, por exemplo, segundo conforme o especialista. Além de referências, há autoridade científica. O nome do especialista ou da autoria do estudo e qual instituição representa. Preencha o quadro a seguir com informações tiradas do texto lido. O que a gente faz, então, jovens? Volta no texto e vê as citações diretas, as indiretas e as referências científicas e autoridades durante toda essa coisa aqui, tá? Aqui, por exemplo, ó, aspas. Está usando a aspa, está citando. Expedição espanhola, não sei o que lá, James Cook, blá, 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 blá. Trechinho, aspas. Trechinho, outra aspas. As autoridades falaram lá, blá, 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 blá. Então, vá lá, lê o texto tudo de novo, presta atenção nas citações diretas, indiretas, universidades, referência de pesquisa, instituição de ensino, nome de especialista e aqueles nomes que eu estava jogando lá mesmo, tá? Um deles foi o último, foi o último nome que eu joguei, foi o Jared Diamond. Diamond é um dos últimos os últimos aí que eu joguei. E preencha esse quadrinho aqui. Citação direta. Espera-se de você, estudante. Espera-se que o estudante escreva citações referidas aos especialistas, pesquisadores, autoridades científicas, acompanhados, por exemplo, das expressões conjuntivas ou preposições, de acordo, conforme, segundo, para, ou seja, aí tem um exemplo aqui. Segundo Jared Diamond. Três erupções vulcânicas deram origem a ele há milhões de anos, em épocas diferentes. Referências de autoridade científica. Espera-se que o estudante apresente as referências de autoridade científica, como, por exemplo, Jared Diamond. É o cara que é um dos poucos ali, mas, enfim. A partir da citação indireta, reescreva o trecho com uma estrutura de citação direta. A indireta com uma citação com estrutura direta. Pesquisando sobre o tema é a próxima aula. Acuidade 2. Pesquisando sobre o tema. Isso aqui fica para depois. Então, reescreva a citação indireta como se fosse uma estrutura de citação direta. Então, não é indireta, segundo Jared Diamond. Mas direta. O que você faz quando você faz uma citação direta? Você tira a segundo. Você tira a parte do nome da pessoa e coloca apenas aspas. Três erupções, blá, 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 blá. Aí você coloca no fim Jared Diamond. Ela não é indireta, é uma citação direta. Eu acho. Porque eu não lembro como é que faz isso. Mas vocês vão pegar exemplos no texto e copiar e colar. Tá? Ou melhor, pega no Google. Exemplo, citação direta, citação indireta. entende elas e transforma uma indireta em uma direta. Beleza? Como atividade. Atividade. E aí fica para a próxima aula, atividade 2, pesquisando sobre o tema artigo científico acadêmico versus artigo de divulgação científica. Fica para a próxima. Próxima. Cortando o compartilhamento de tela. A aula de hoje foi produtiva, cara. Produtiva. Entendemos um monte de tsunami de ilha diferente, monte de arquipélago de ilha do Pacífico, a história da Páscoa, um texto bacanudo, muito louco, copiado da Wikipedia. Ou alguém jogou na Wikipedia porque copiou em outro lugar, pode ser também. Então temos aí muita informação para aula. Não precisei ler mangá para encher linguiça. Eu posso ler direitinho, estudar direitinho. Olha que bonito, olha que formoso. virei professor de verdade por um tempo, entre aspas, porque eu não expliquei muito as coisas direito, as coxas, algumas coisas. Temos alguns minutinhos aqui para debater, dois minutos na verdade, para conversar sobre a ilha de Páscoa. Não tem conversador de Páscoa, estou falando para falar. Mas enfim, espero que tenha sido proveitoso a aula para vocês, jovens, jovens, muitos links para vocês analisarem. Muitos links mesmo, joguei todos aqui. Para vocês verem as ilhas, lerem sobre as ilhas, muita informação. Tem os pesquisadores aqui, os navegadores, os sei lá quem, os geógrafos, a galera toda aí. E para a parte segunda da aula, é essa aqui. Estou de planta de dúvida, qualquer coisa, enviar aqui. Formesa? Já me despedindo de vocês. Espero que tenha sido divertido. Despedindo entre aspas, porque tem as outras duas plantas de dúvida e tal. Mas até o momento é isso, galera. Obrigadão. Até breve. Até semana que vem. Falou. Vou cortar aqui mesmo a gravação, que eu não vou ficar enrolando não, tá? Falou aí, galera. Obrigadão mesmo. Espero que tenha sido uma aula legal. Até mais. E pessoal do Bess, 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 Bess. Dá tchau para vocês também, hein? Obrigado, galera. Valeu aí quem está aqui até agora, quem é herói. Espero que tenha sido útil para vocês e tenha ficado curioso sobre o assunto. Infelizmente, os links ficaram só para a turma, né? O negócio ali. Mas se quiser qualquer link, me manda aí no... Não sei se vão pegar no Google, né? Mas qualquer pânico, dever imediato aí, ansiedade, me manda a mensagem que eu mando para vocês, tá? Fala demais, viu? Até mais aí, pessoas. E aí, pessoas. E aí, pessoas. Obrigado.